Em menos de 24 horas, a Polícia Civil prendeu o autor do assassinato do jovem Julielcio, que aconteceu na tarde de segunda-feira em Patos, no conjunto dos sapateiros. Eu vou conversar com o delegado titular da Delegacia de Homicídios de Patos, que vai trazer os detalhes dessa prisão. Delegado, como é que a polícia chegou ao autor desse crime? Imediatamente quando aconteceu o crime, eu e a equipe de investigadores nos deslocamos para a comunidade sapateira, onde o rapaz foi morto, e lá passamos a fazer levantamentos, ouvir testemunhas, e com base nisso saímos investigando, em perseguição, e conseguimos prender ontem, no início da tarde, no bairro do Monte Castelo, o Vitor, que foi o autor e inclusive confessou que praticou o homicídio. Qual foi a motivação do crime? Ele disse que foi porque o rapaz que foi vítima passava por ele, ficava olhando, coisas banais. Então apenas isso foi a motivação para ele assassinar o Juliel? É, e no final ele disse que tinha questões de facção também, mas a gente ainda não sabe, sabe que foi um motivo banal mesmo. Delegado, é um dado estatístico da Polícia Civil, os últimos homicídios aqui em Patos e na região, todos elucidados, com essa rapidez, em menos de 24 horas, a equipe de investigação trabalhando para pegar os autores desses assassinos. Exato, a equipe da DH é uma equipe de investigadores muito abnegadas, que estão sempre investigando, que não param, e é aquela coisa que eu digo sempre, se tiver homicídio em Patos, é questão de horas de ser preso. O Vitor já está no presídio? O Vitor vai passar por audiência de custódia hoje, e após a decisão da magistrada, se for continuada a prisão dele, será levada para o presídio. O governo da Paraíba está mandando ver com um monte de obras de mobilidade em João Pessoa. A ligação entre a UFPB e as três ruas dos bancários vai ter pista dupla, calçada para pedestres e ciclo a faixa. Tá, aí eu vi vantagem. E tem mais obras de ligações urbanas gerando na alta em João Pessoa. A via do Hospital Universitário será interligada com o altiplano e Mangabeira 4 com a PB008. Se liga aí! Esta é a mobilidade do governo da Paraíba.